Música Estratégias para a proteção da Amazônia e o combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento na região são debatidos na abertura do segundo seminário de segurança inovadora. O evento, na Assembleia Legislativa, reúne autoridades e especialistas para discutir soluções para o enfrentamento da criminalidade. Segurança e proteção da Amazônia, desafios e boas práticas inovadoras é o tema que norteia o segundo seminário de segurança. Durante dois dias, especialistas de todo o Brasil apresentam programas que deram certos em outros estados. O evento é realizado pela Comissão de Segurança Pública da ALEAN, presidida pelo deputado comandante Dan. A segurança vista no contexto da proteção ambiental, vista no contexto da segurança pública, a proteção nacional com a participação das forças armadas aqui presentes. Então, as três esferas de governo e os poderes constituídos, tanto na esfera federal, estadual, quanto municipal, atuando aqui. Na palestra de abertura, o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, delegado Humberto Freire, afirmou que o narcotráfico é o grande financiador dos crimes ambientais na Amazônia Legal. Ele também destacou os desafios no combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento. Os desafios são inúmeros. O garimpo ilegal é um deles, mas o desmatamento para a exploração da madeira e para a grilagem da terra também é um importante desafio e nós precisamos atuar em todas essas frentes. Como eu disse, com investimento, com planos, como nós recentemente fizemos aqui no Amazonas, que foi o plano tático integrado junto com forças federais e estaduais, para que a gente possa realmente trabalhar todas essas instituições de forma sinérgica. Entre as autoridades presentes, o membro titular da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado da Câmara Federal, deputado General Pazuello. Ele destacou que o seminário contribui com uma audiência pública realizada em Brasília que debateu os crimes transnacionais e organizações criminosas que atuam na Amazônia. Seminários como esse, com audiências públicas como a de ontem, a gente espera mover um pouco essa roda no restante do país, no poder decisório, para entender que nós temos que investir pesado para dar segurança, para garantir que realmente nosso território não seja usado por narcotraficantes, usados por organizações criminosas, não só brasileiras como do mundo inteiro. Estiveram presentes ainda autoridades como o deputado federal Silas Câmara e representantes das forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, Comando Militar da Amazônia, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Manaus.